Olá, bem-vindo à Academia Parceiros Promo. Quer aprender como fazer uma compra rápida e fácil no Seguros Promo? Então vem com a gente! Primeiro, acesse o seu link do Seguros Promo. Na plataforma, preencha os dados, destino, data de embarque e desembarque, nome, e-mail e telefone. Depois, clique no botão Pesquisar Seguro Viagem. Escolha o seguro que mais atende suas necessidades e clique em Selecionar Seguro. Na página de pagamento, comece preenchendo os dados do segurado, que é a pessoa que vai usar o seguro. Depois, escolha a forma de pagamento que preferir. Em seguida, preencha os dados do pagador e do contato de compra. Eles não precisam ser os mesmos do segurado. Quer garantir um valor ainda melhor? Insira um cupom de desconto antes de finalizar. Clique em Efetuar Pagamento e prontinho, sua compra foi feita! Agora é só aguardar a Apollis ser enviada no seu e-mail. Boas vendas e até a próxima!